Bom dia a todas e todos. Obrigada, professor Ramatis, pelo convite. Eu também faço as minhas as palavras do colega Garcia Quitari. Para mim foi um desafio fazer esta apresentação. Porque também não tem sido o foco da minha pesquisa o conservadorismo negro. Mas de qualquer forma obriga-nos aqui a refletir sobre pesquisas que temos feito na área dos pós-colonialismos que tenham ligação com o tema. Eu optei por fazer uma apresentação que discuti também inicialmente com o professor Ramatis. Que não será exatamente sobre o conservadorismo negro. Mas que tenta enquadrar o caso Timor-Leste. A história recente de Timor-Leste. E os desafios contemporâneos. E depois deixarei também um bocado aberto ao debate questões e interrogações que possam estar relacionadas com esta trajetória do povo timorense. Então, Timor-Leste, como penso que muitos sabem, foi em termos de uma ex-colónia portuguesa. Mas antes de mais, gostaria também que se fizesse aqui um enquadramento geográfico. Portanto, é um país que se situa no Sudeste Asiático. Mas também na transição para o Pacífico. Portanto, está entre duas grandes regiões. É vizinho da Indonésia a oeste e a sul tem a Austrália. Portanto, é um território que é parte leste da ilha de Timor. E é um país que tem uma grande diversidade etnolinguística. Tem cerca de um milhão e trezentos mil habitantes. E, portanto, é a parte leste da ilha de Timor. Como veem, tem aqui um conjunto de grupos etnolinguísticos muito diverso para um território bastante pequeno. Tem, portanto, origens austronésias e milanésias. Ou seja, tem ligações aos povos das ilhas do Pacífico. Portanto, através dos movimentos migratórios que iniciaram-se há cerca de 40 mil anos. E que provém da Papua e dos povos aborígenes da Austrália. Que, se acredita pela sua proximidade, tenham viajado para a ilha. E, por outro lado, os povos que fazem parte do sudeste asiático. Malayam polinésios. E, portanto, as línguas que são faladas são também diferentes nesse sentido. Há línguas papuas, como é o caso do Fatalu, como a Kassai e a Kaler, que estão na parte leste da ilha. E línguas milanésias têm mais proximidade com as línguas da Indonésia, das Filipinas e, portanto, de outros países do sudeste asiático. Isto para dar um quadro da complexidade linguística ainda hoje do território. que tem também a língua oficial portuguesa e uma língua tetum, que é de origem indígena e que é também uma das línguas oficiais. E, portanto, este é um quadro que permite também enquadrar um pouco essa diversidade. Portanto, Timor-Leste tem uma história longa, apesar de muitas vezes se referir a um país que é novo, que se tornou independente em 2002 e, portanto, dá a impressão que foi formada há muito pouco tempo, mas, de facto, é um território, não um país, mas um conjunto de reinos que tinha uma organização política e social antiga que habitavam a ilha de Timor, não é? Porque a ilha depois é dividida devido ao colonialismo que, na altura, foi protagonizado por portugueses e holandeses e, durante muito tempo, se guerrearam e depois foram estabelecidas as fronteiras que delimitaram o que é atualmente Timor-Leste e a parte ocidental que faz parte da Indonésia. Portanto, são povos que tinham esta diversidade, mas que tinham, entre eles, vários reinos ligados por alianças matrimoniais que, por vezes, tinham reinos que eram mais dominadores do que outros, existiam também sociedades, existem ainda hoje matriarcais em que há a presença de várias rainhas timorenses ao longo do tempo, mesmo durante o tempo colonial português. Isto para dar uma perspectiva mais longa da história de Timor. Depois temos um período colonial português, muitas vezes se fala em 500 anos de colonização portuguesa, mas, de facto, é um bocadinho mais complicado do que isso, não é? Porque a presença portuguesa inicia-se, de facto, através da ida de missionários dominicanos para evangelização, pensa-se que em 1512, depois seguem-se os comerciantes, navegadores que vão lá em busca do sandal, que é uma madeira perfumada, muito procurada, era muito procurada na época, e isso faz com que se estabeleçam comunidades portuguesas, que depois se tornam mestiças e dão origem a um grupo que é os topazes, e nessa região, não só Timor, mas também Solor e Flores, outras ilhas onde havia navegadores portugueses, estabelece-se essa comunidade portuguesa que não era dominante e que depois até se envolve em lutas contra os próprios portugueses. Portanto, os topazes depois tornam-se inimigos dos próprios portugueses, quando eles tentam dominar e tomar conta da parte de Timor, a ilha Timor. Portanto, durante muito tempo existe a tentativa de domínio de vários reinos, mas de facto a presença portuguesa não foi muito forte, houve várias revoltas, desde 1700, e só na segunda metade do século XVIII é que se estabelece uma administração colonial portuguesa, aliás com a derrota de um dos reinos principais, que é o Reino Boehale, que era um reino considerado dominante e que estava tanto do lado leste como o oeste da ilha. Portanto, podemos falar aqui de uma presença de 500 anos, mas não de um colonialismo de 500 anos. De facto, mesmo durante a administração colonial portuguesa, a presença europeia era muito pequena e era reservada apenas a pessoas que faziam parte da administração colonial, muitas vezes eram também goeses, ou mesmo pessoas de outras ex-colónias portuguesas, e a presença de alguns militares, sendo que muitas vezes foram enviados militares de Moçambique, por exemplo, os landinos, para reprimir as revoltas timorenses porque não existiam militares suficientes. Foi também uma colónia penal, para onde foram enviados deportados políticos de Portugal e de outras colónias portuguesas. E, portanto, esta composição não é uma composição semelhante, por exemplo, em termos de população ao que aconteceu em Angola ou Moçambique, porque não foi de facto uma settler colony, não foi um lugar onde se estabeleceram colonados. Portanto, a população europeia era uma minoria, no entanto, de facto, a partir da segunda metade do século XVIII, o governador Afonso Castro e depois o Celestino da Silva tentam aumentar a presença portuguesa e a repressão também, com a introdução do trabalho forçado, seguindo o modelo das plantações que a Holanda também implementou na Indonésia e em Java, e portanto introduz as plantações de café e com o trabalho forçado também na construção de infraestruturas e a imposição de pagamento de impostos de fintas que dão origem a várias revoltas contra o colonialismo português. E aí temos uma grande revolta em 1912. Neste póster está ilustrado o rei, o Lirai, que encabeçou esta revolta, que é o Dom Boaventura, que se aliou, aliás, a vários reinos que durante vários anos fizeram uma oposição ao colonialismo português, acabaram por ser derrotados, mas ao fim de cerca de 20 anos. E a última grande revolta, que durou dois anos, só foi esmagada com o apoio das tropas que vieram de Moçambique, as tropas de Landir, e a partir daí começa a haver uma repressão maior em relação aos timorenses. De facto, esta identidade e construção de uma identidade timorensa é muito a partir desta ideia de luta contra o colonizador. Portanto, funo, quer dizer guerra, e a identidade guerreira dos povos timorenses continua até hoje a ser uma imagem forte da identidade, e temos aqui esta pornografia que tenta ilustrar de forma mais sucinta, portanto, as diversas ocupações e colonizações a que estiveram sujeitos dos povos timorenses. Depois temos a administração transitória das Nações Unidas, depois já dou referendo da independência, que também foi visto por alguns timorenses como uma imposição externa de modelos externos, e portanto há uma continuidade colonial, e depois só com a independência é que se inicia-se o período de finalmente ter os destinos da sua própria nação nas mãos dos timorenses. Portanto, eu queria aqui sublinhar então que neste processo histórico existe um projeto de autonomia, de autodeterminação timorense, que não é imediato, que é diferente, porque tem depois uma segunda colonização, a Indonésia, de um país que era um fundador de movimentos não alinhados e começa uma aparente contradição, não é? Portanto, a Indonésia torna-se independente da Holanda em 1945, é um grande país, não é? De 270 milhões de pessoas atualmente, com milhares de ilhas, mas é também um país que é visto, que é na sua essência um país que colonizou outros povos, portanto já vem visto como centro, a civilização central, que depois ocupa, como era o que constituiu o antigo território holandês e torna-se independente a partir desta presunção que os antigos territórios holandeses serão agora parte de uma grande Indonésia. E Timor-Leste cabia também nesta narrativa, ou seja, uma metade de uma ilha, o que é que fazia sentido não fazer também parte da Indonésia? Assim como a Papua Nova Guiné, que até a Oeste Papua, parte ocidental, que até hoje tenta a independência da Indonésia. Portanto, são estas as questões que tornam a questão mais complexa em termos pós-coloniais, de uma análise de como é que se processaram aqui as independências depois do colonialismo europeu. Portanto, a descolonização de Timor é iniciada a seguir ao 25 de Abril, quando a Administração Colonial Portuguesa em Dili anuncia a hipótese da criação de partidos políticos, e aí são criados vários partidos com diferentes visões para a independência de Timor, e se inicia um processo de descolonização do ensino, através da produção de manuais que tenham em conta mais a realidade local. Tenho aqui um exemplo depois de uma edição feita por timorenses que nessa altura estavam alinhados com um dos partidos, que é a Fretilin. Portanto, a criação deste projeto que estava em março, a descolonização, é interrompido pela invasão em Indonésia poucos meses depois. Antes disso, há uma proclamação da independência em 75 por um dos partidos, que é a Fretilin, mas a Indonésia já estava no território, na fronteira ocidental, à entrada, preparando-se para invadir. Portanto, foi uma proclamação da independência em desespero, não é? Por não havendo possibilidade de se concluir o processo, e os portugueses que estavam presentes na altura fugiram para a ilha da Tauri e em seguida não receberam ordens de Lisboa para ficar. Portanto, há também essa, da parte dos timorenses, essa ideia de que foram abandonados neste período mais difícil pela administração portuguesa e militares portugueses que estavam lá. O que acontece também na criação dos partidos políticos é que temos um partido, a Fretilin, que pretendia uma independência imediata do país, que tinha valores progressistas, que se alinhava muito com outros partidos que surgiram nas ex-colônias portuguesas, como a Frelin e o MPLA, e portanto tinha esta natureza revolucionária própria daquele período. Tínhamos um partido que é a União Democrática Timorense, que eram os ex-funcionários coloniais, portanto, muitas vezes de origem mestiça ou até timorenses, que tinham, portanto, também acessido através da educação a essas posições. Tínhamos um partido que é a Apodética, que defendia a integração na Indonésia. Portanto, tínhamos três proposições muito diferentes. Esqueci-me de dizer, a UDT defendia a independência, mas de forma faseada, ou seja, a ligação a Portugal durante algum tempo até ser possível a independência. E tínhamos um pequeno partido que não tinha muita expressão, mas acho importante falar aqui neste contexto, que era um partido que estava ligado com os reis timorenses, a estrutura local tradicional, que era fundada em casas sagradas, que tinham em volta de um clã, tinha uma estrutura política, e cujo rei, chamado Liorai, em Tétum, era soberano. Eram sociedades também estratificadas, tinham também escravos, tinham um extrato mais elevado e depois tinham o povo. E quando se dá este processo de despolonização, surge um partido de inspiração monárquica, monárquica com ligação a esta estrutura tradicional local, que era o Cota, que Liboron Timor-Asoane, que era, no fundo, os filhos timorenses guerreiros da montanha. Portanto, foi um partido com uma expressão bastante reduzida na altura, mas que é interessante, depois vai ressurgir em 1999, quando há o referendo e a possibilidade da independência. E, portanto, aí há talvez uma pista interessante para ver a questão do conservadorismo em Timor. O que se segue, portanto, com esta impossibilidade da descolonização é que a Fretilin, de facto, tinha a expressão maior junto do povo timorense, era um partido que tinha proximidade do povo, que tinha promessas de afirmação da cultura local, usava a ideia de Mauberre, que é também uma expressão que foi usada de forma negativa pelo colonialismo português, que é o Mauberre, o pé descalço, a pessoa da montanha atrasada, portanto, também não estava assimilada na cultura portuguesa, e que é reapropriada pela Fretilin, quando se fala de povo Mauberre, que é o povo, no fundo, todo o povo, não é? Que da montanha, que não foi à escola, etc. Portanto, a Fretilin, de certa maneira, abarcava toda esta população e foi por isso que também ela surge com muito mais força neste período. Depois há uma guerra, uma curta guerra civil, mesmo antes da invasão indonésia, que foi bastante violenta, entre a Fretilin e a UDT. Portanto, estes dois projetos diferentes, visões diferentes do que deveria ser um timor independente. A UDT foge depois para o lado da Indonésia e acaba por se juntar à Indonésia, por este processo que é também um reflexo da Guerra Fria, ou seja, havia em Timor, Timor era visto e era descrito como um pequeno território que poderia se tornar a Cuba do Sudeste Asiático, porque a Fretilin tinha inspiração, uma artista leninista, e do lado da Indonésia, nessa altura, estava a governar Soharto, que era alinhado com os Estados Unidos, com a Austrália, e que a Indonésia era vista nesta época como um aliado contra o comunismo, um avanço de comunismo na Ásia. E, portanto, Timor-Leste também foi apanhado nesta luta geopolítica, e com esta narrativa a Indonésia conseguiu o apoio dos aliados, conseguiu o apoio de grande parte da comunidade internacional para a ocupação Timor-Leste, que foi vista durante muitos anos como uma ocupação natural de um território que pertencia à grande Indonésia, recebeu muito pouco, a resistência recebeu muito pouco apoio internacional, inicialmente recebeu apoio apenas dos países africanos de língua oficial portuguesa, Moçambique e Angola deram um apoio muito expressivo a Timor-Leste, Portugal também não deixou cair a questão das Nações Unidas em termos de continuar a ser um território sob administração portuguesa, o que era importante na altura para a Indonésia não poder, nas Nações Unidas, reclamar Timor como seu território, mas efetivamente nos primeiros anos em que Timor foi ocupado houve um grande apoio da, portanto, da Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, mesmo na votação das, portanto, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Temos aqui imagens, por exemplo, da delegação da Freta Lincoln, quando é recebida por Samara Machel durante as celebrações da independência e, portanto, aqui é afirmado uma aliança que permite depois a que a delegação externa timorense seja sediada em Maputo durante a ocupação Indonésia e, portanto, estas delegações são bastante fortes neste período. Por outro lado, começa uma resistência que é feita em várias frentes, há uma frente armada em Timor-Leste, há uma frente diplomática e a externa que é composta por estes timorenses que estão em Moçambique, mas também em Portugal, na Austrália, em Macau, nos Estados Unidos, e que se revela bastante importante nos últimos anos para chamar a atenção para a questão de Timor no palco internacional. E temos também uma frente clandestina que é constituída pelos estudantes timorenses que vão, por exemplo, para a Indonésia ou mesmo nas cidades e que também tem uma importância muito grande quando a frente armada já não tinha grandes hipóteses contra o poderio militar da Indonésia, que era armada pelos Estados Unidos na época e que, de facto, era uma grande potência militar. Portanto, temos aqui uma história de resistência, mais uma vez, não é? E o que é, talvez, importante ressalvar é que, então, a Indonésia, nesta época, era um país extremamente alinhado com o capitalismo, extremamente alinhado com potências ocidentais e que tentou também explorar, explorou economicamente a ilha Timor-Leste. Uma das questões principais que se colocou também era a existência de petróleo e gás natural no mar Timor, que foi explorado conjuntamente pela Indonésia e pela Austrália. A Austrália deu o aval à invasão timorense porque estava interessada nos recursos minerais que existiam no mar Timor. Durante todos os anos da ocupação, até 99, conseguiu um acordo favorável para que esses recursos fossem explorados. Portanto, temos aqui as ligações capitalistas a esta colonização, segunda colonização de Timor. Depois, quando existe uma possibilidade, uma abertura do regime indonésio para uma democratização, isto é importante também perceber, a Indonésia também tinha um grande movimento que depois se aliou aos grupos estudantistas timoreanses que viviam na Indonésia na altura e que também foram preponderantes para que houvesse abertura para um referendo de independência de Timor. O que aconteceu na Indonésia foi também a perseguição de pessoas de esquerda comunistas durante todo o período de Soharto. A forte repressão nos anos 60, 65 e 66, que matou cerca de meio milhão de membros do Partido Comunista Indonésio é uma questão que ainda hoje é tabu na Indonésia e que ainda hoje alimenta bastantes questões de reconciliação com este passado difícil da Indonésia. E, portanto, é nesta altura que começa a haver uma abertura para a Indonésia se tornar mais democrática. De facto, isso aconteceu não sem bastante luta e Timor tem esta possibilidade de se tornar independente também no contexto deste movimento pela democracia na Indonésia. Depois, o que eu estava a falar é que existem estas questões de reconciliação dentro da Indonésia, mas também entre Timor-Leste e Indonésia, que têm atualmente relações diplomáticas bastante boas e em termos de ligação dos povos são bastante boas e próximas. A questão é mesmo porque é que existe uma dificuldade dentro da própria Indonésia de gerir todo este passado de mortes e, portanto, de limpeza de anticomunistas. atualmente em Timor também existe um grande processo de reconciliação porque foram mortas cerca de 200 mil pessoas no período de ocupação em Indonésia e Timor-Leste tinha cerca de 700 mil habitantes, portanto, representa... foi um conflito muito pesado, muito violento, mas até os líderes timorenses não levantam a questão no Tribunal Internacional de Crimes contra a Humanidade, apesar de grupos de ativistas o exigirem, precisamente porque com esta dificuldade da Indonésia de enfrentar este passado. Portanto, aqui há um bocado a reflexão histórica sobre o que é Timor-Leste atualmente e gostaria também de falar, talvez, de esclarecer um pouco o que é que é a questão da cultura que está no título. Cultura não é no sentido de cultura na língua portuguesa, mas é uma expressão em tetum, que é a língua timorense que é falada às pessoas em Timor. Quer dizer, precisamente, o sistema de governação e de justiça e de poder que existe em Timor-Leste. Portanto, são todas estas culturas que existem, mas que têm, no fundo, uma estrutura semelhante, que são as casas sagradas que estão ligadas a um clã e a um grupo que depois se constitui em um grupo etnolinguístico e que têm toda uma forma de justiça e de governação própria. Como é que isso depois entra em contato com a introdução do Estado moderno e liberal que vem com a independência? E aí, no SESH, houve um estudo que foi feito sobre as justiças comunitárias, do qual também fiz parte, em que se olhou para isto, não é? Como é que se constrói uma justiça que é operativa, que é compreendida por todas, a partir do que existe em termos das estruturas novas num Estado moderno e liberal, não é? Com tribunais a funcionar e com códigos que são muitas vezes herdados, quer do tempo colonial português e indonésio, quer agora também de processos, por exemplo, da governação das Nações Unidas. Como é que todo este palimbrecesto de culturas socio-jurídicas se organiza e interage com sistemas de justiça que já são pré-coloniais e que continuam a ser aqueles que são usados especialmente nas zonas rurais, mas também urbanas, pelos timorenses, e que são reconhecidas e que têm legitimidade? Portanto, existe esta constante negociação na sociedade timorense entre todos estes regimes e esta é talvez uma das questões mais importantes, que talvez também divida muito o Timor-Leste entre as zonas urbanas e a zona urbana, que é a Dile e, portanto, a capital acaba por ser o espaço urbano por excelência, com uma grande concentração do Estado atual, e depois as zonas rurais que têm e que utilizam todos estes processos de justiça. Aqui se estabelecem também algumas diferenças entre os timorenses, entre elites e entre pessoas que vivem fora da capital, que estão mais longe do poder central. E, portanto, esta lei-cultura, que é chamada assim, é, portanto, o que as pessoas reconhecem como uma lei que existe em Timor desde tempos passados e que permite a resolução dos conflitos. Ainda hoje, fazendo uma mistura, existindo um hibridismo entre, portanto, as casas, a uma fúlcone, as pessoas que são vistas como os líderes rituais, que são os chamados donos da palavra, os lianares, e as novas estruturas de administração local que foram implementadas, desculpem, desde a independência. Portanto, temos aqui, talvez, um dos aspectos que possa ter alguma ligação com a questão do conservadorismo, que é quando se olha para as estruturas designadas muitas vezes como tradicionais, que depois são, em que os líderes são muitas vezes homens e em que aparentemente existe uma menor paridade com as mulheres. Como é que todas estas estruturas que são denominadas de tradicionais se articulam com novas ideias progressistas de paridade de género, por exemplo, e de considerações e preocupações de direitos fundamentais. E aqui, talvez, seja um contributo importante deste estudo, é que, de facto, são estruturas que não são essencialistas, que não estão paradas no tempo, que se adaptam. Obviamente que existem, têm as suas limitações, mas que se vão adaptando aos novos tempos. E, portanto, é a partir daqui que talvez se possam fazer ligações à procura de um direito que seja mais inclusivo, que seja mais progressista, que inclua outros grupos da sociedade, minoritários, e que também inclua, portanto, as mulheres em um sistema de maior paridade. Aqui devo ressaltar que vários estudos também têm mostrado para o facto dos reinos timorenses terem tido muitas rainhas e que esse número de mulheres em cargos importantes se foi reduzindo com o colonialismo português, ou seja, sendo a administração colonial portuguesa de natureza patriarcal procurou sempre contactar, fazer alianças com homens. E, portanto, nem compreendeu nem favoreceu os contactos com mulheres dos vários reinos timorenses. Isso diminuiu e escondeu também, através dos arquivos coloniais, a existência de várias mulheres na governação destes reinos. Portanto, também existe aqui um impacto do colonialismo e que nos leva a dizer que é preciso ter cuidado quando se estabelece esta dicotomia entre o tradicional e o moderno, portanto, entre um pertenso tradicionalismo da origem timorenses, mas que se formos investigar ou se tivéssemos acesso a arquivos, que é muito complicado de ter, não é? Por causa das várias distribuições que vão ocorrendo e porque a cultura oral também foi perdendo algumas destas histórias, portanto, de existência já desta paridade de género, ou pelo menos de existirem, e se sabemos, rainhas e sociedades matriarcais no território timor-leste. Portanto, temos aqui, então, a questão da cultura como uma forma também que foi usada para a reconciliação e que as pessoas veem como a melhor forma de encontrar equilíbrios na comunidade e que muitas vezes também tem sido, depois da independência, visto como demasiado tradicionalista pelas elites urbanas e tem sido, de certa maneira, posto de parte e visto como um sistema de justiça menor, não é? Com menos importância na sociedade timorense. E este tem sido, foi apontado como um dos erros após a independência. Houve uma crise política muito forte em 2006, quase, que foi uma guerra civil que aconteceu e depois disso ter acontecido, houve uma reflexão também no sentido de se perceber que a imposição pelas elites internacionais, pelas elites internacionais, as Nações Unidas e também pelas elites nacionais de modelos externos, de democracia com os quais as populações não tinham ligação, que não correspondeu, não tinha legitimidade e que também deu origem a vários problemas depois da independência. Portanto, aqui, se calhar, um suposto conservadorismo ou tradicionalismo da sociedade timorense que foi discriminado, mas que continua a ter uma preponderância na sociedade. Outra das questões é que tem existido políticas de desenvolvimento, visões de desenvolvimento que estão muito ligadas a projetos capitalistas de desenvolvimento que visam instituir em Timor tanto projetos de turismo, projetos de exploração de recursos minerais que deram origem a muitos problemas de conflitos de terras que são uma das questões fundamentais quando se analisa questões de resolução de conflitos, ou seja, toda esta imposição no Estado Central sobre outras regiões do país com uma visão desenvolvimentista que se liga muito ao capitalismo e o liberalismo econômico tem dado origem também a muitos dos conflitos atuais e que não têm tido... Entendo para ir concluindo, está professora, por favor? Obrigada. Tem então dado origem, portanto, também uma análise que se pode fazer de visões que já não estão... que estão inspiradas, então, noutros modelos, como, por exemplo, Singapura, que é visto como Timor-Leste como um modelo possível de desenvolvimento, que em si mesmo também não é um Estado progressista, não é uma ditadura com pouca liberdade de expressão na Ásia, mas que é vista como um modelo de desenvolvimento. Portanto, isto são algumas das expressões, não sei, que deixo aqui como interrogações para se perceber um possível conservadorismo social, económico, em Timor-Leste. A questão do Partido Monárquico, que eu falei inicialmente do Cota, é que realmente, não tendo expressão, houve uma tentativa de um Senado dos liberais, dos reis locais, de após o referendo, quando se começou a falar da Assembleia Constituinte e da primeira eleição, de se constituir, portanto, um tipo de governação que era baseada num Senado em que se chamavam todos os reis de cada local, de cada grupo etnolinguístico, e se formava um Parlamento. De facto, quando se pergunta ou se fala com alguém sobre esta ideia, ela não tem qualquer, tem muito pouco impacto local, ou seja, não existem muitas pessoas em Timor-Leste que se identificam com isto. Ou seja, a cultura é uma forma que as pessoas reconhecem de justiça, de governação, de ligação com os ancestrais que elas seguem. No entanto, isso não faz com que elas anseiem por uma governação tradicionalista com reis que existiu no passado em Timor-Leste. Portanto, há um respeito por as autoridades rituais que fazem esta mediação de conflitos, mas não propriamente pelos reis que vieram antes e que estiveram até aliados ao comunismo português. Portanto, existe... De facto, em Timor-Leste não conheço nenhum partido de expressão de extrema-direita. Talvez existam alguns partidos com um pouco de inclinação para estes projetos de capitalismo, de liberalismo económico, mas há uma forte inspiração de esquerda em quase todos os partidos políticos que existem e compõem hoje o Parlamento timorense. Não sabemos se no futuro, obviamente, outras questões surgirão, mas, de facto, talvez as questões principais serão o conservadorismo social, em que existe, de facto, uma grande prevalência da violência doméstica em Timor, em que, apesar das mulheres terem uma representação muito forte no Parlamento, elas procuram ainda mais uma maior paridade e representatividade em Timor. e será este o panorama que eu vos deixo? Obrigada. 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 Obrigada.